Vai, trouxa! Aí, Babi, acelera essa porra aí! Bardal, fala pra ele acelerar essa bosta aí! Abre aí, ó, Babi! Vai, trouxa! É, vai, 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 vai que eu vou fritar, caralho! Acelera esse mil aí, acelera esse gol mil aí, trouxa! Esse gol no YouTube é sacanagem! Aqui é na frente, a gente entrou aí! Três mil milhas do borracha! Vai, Babi, frita aí, vai! 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 Esse é o caso... ...não eu não vou fritar! ...a vou fritar! Isso é um... ...vou oum... ...vou oum... É? Vamos lá!